Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Gabriel da Moto Mecânica Bibica de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, estamos aí com mais uma moto exclusividade no nosso canal, como sempre a gente gosta de trazer coisinhas novas para todo mundo curtir e selecionar, essa aqui nada mais é que a nova Honda CBR 650R, é a queridinha do Mundial, a queridinha do Superbike Brasil, está aqui na nossa oficina hoje, lembrando todos que essa moto aqui está naquela Copa do Superbike Brasil, que está levantando o campeonato esse ano, e aqui está ela, como ela realmente vem quando você compra na agência, toda montadinha original, olha que beleza o acabamento dessa CBR 650R. A gente já pode ver alguns detalhes diferenciais dessa moto aqui, que ela já vem com esses novos pesos de guidão que é da linha da Honda Racing, esse lindo painel que a gente consegue ver aqui, conta giro, indicador de marcha, combustível, velocidade, tudo, e o negócio bem para quem curte dar aquele rolê mais avançado, olha lá no painel, dá para desligar o controle de tração, é mesmo galera, dá para desligar o controle de tração. Essa moto já vem com embreagem deslizante, é algo fenomenal, algo que veio para concorrer forte no mercado das motos japonesas hoje. Lembrando a todos que essa moto, a Honda não tem, é só quem encomendou, e está há tempo já esperando, e aqui vocês conseguem ver ela em todos os detalhes. A gente colocou um protetor de tanque, colocamos as bananinhas do lado do tanque, tudo, essa moto aqui já vem original com LED, vocês podem ver, massa né? E lembrando sempre que a gente está com o nosso canal do YouTube sempre atualizado, se você estiver gostando dos vídeos, deixa aquele like, compartilha, se inscreva, dúvidas, informações, deixe no comentário, a gente sempre tenta responder o mais rápido possível. Aquele abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON